Um evento que já é tradicional na cidade de Paranaguá, a volta do Aeroparque, que acontece pela oitava edição, realizada pela família Nakayama. Quem está conosco é o Nakayama, a gente se lembra muito bem do pai, estamos aqui com o filho. Falar desta volta do Aeroparque, oitava edição, já dá, podemos dizer, saudade do pai, que idealizou, começou tudo isso e vamos para a oitava, Nakayama. Dá para dizer que é um orgulho, esse ano não temos o idealizador, que tudo começou, mas podemos dizer que vai ser uma prova também intensa. Sim, podemos falar sim, é que meu pai antes de falecer, ele pediu para mim, como eu ser o único filho que continuou a carreira de corredor dele, que eu continuasse levantando também a bandeira de continuar fazendo a volta do Aeroparque. Então, acredito que o pessoal que prestigiava muito a corrida do meu pai, sempre prestigiou o aniversário dele, só que dessa vez é a homenagem, a memória que ele foi um corredor no dia. Tudo que ele demonstrou? Então, tudo que ele demonstrou, todo mundo que conheceu, que correu junto com ele, sabe a pessoa que ele foi. E então, a corrida aqui para frente vai ser em homenagem a imagem do corredor que ele foi. Então, gostaria que o povo de Paranaguá fosse para o Aeroparque, mesmo as pessoas que não forem competir, que vão lá assistir para ver que tipo de prova que é feito isso daí. Que ela vai da categoria de 15 anos até 100 anos de idade. É, mas já podemos dizer que já está marcado esse compromisso no dia 30 agora de março? No dia 30 de março. A partir das 7h30 da manhã, a inscrição estão sendo feitas na Foto Mauro, na rua Maneco Viana, perto dali da Nissei, e na Isofilme Mãozinha, que fica na Avenida Ayrton Senna, perto da rotatória do Parque São João. E vai ter um valor simbólico, podemos dizer assim? É, até o dia 22 nós estaremos cobrando 25 reais. E daí para frente nós vamos tirando os descontos, que é o valor de 50% de desconto, até 22, aí até o... Aqui eu já esqueci. Aqui até o dia 23 a 27, o valor de 20%, que é 40 reais, e no dia 28 é sem desconto, 50 reais. E quem são essas pessoas que podem participar? Tem que ser atleta profissional ou não? Vale o amador também? O importante é participar desse evento? O importante é participar, como o amigo acabou de comentar. Porque tem pessoas que vão lá realmente para ganhar, tem gente que vem de fora, mas tem gente que vai lá e faz a volta caminhando, vai lá passear simplesmente para o prestígio de fazer a supervolta do aeroparque. E terão, teremos aí atletas de outras cidades? Teremos até de outro estado. Que venham os amigos do meu pai, que com o tempo correu, vem de São Paulo, vem de Curitiba, Fazenda Rio Grande, Guaraquiçaba, Morretes, Antunina, toda a nossa região metropolitana que também está aqui participando desse evento. Com chuva ou sem chuva? Com chuva ou sem chuva vai haver o evento. Em memória do Nakayama que está lá nos assistindo, nos vendo e também torcendo pelo filho. É, claramente é isso mesmo. Eu sempre falo para todos os meus amigos que nós não perdemos o meu pai. Simplesmente Jesus ganhou uma trata de ponta. É verdade. Então fazer o convite novamente dia 30, a partir das sete e meia da manhã? É, a partir das sete e meia da manhã, que todos que puderem estar lá prestigiando a oitava supervolta do aeroparque. E convido a todos também que vão assistir, os que quiserem participar. Tem gente que faz a volta andando. E teremos vários brindes aos inscritos para serem sorteados no dia. Dá para dizer, Nakayama, vai ter uma estrutura lá também com ambulância, com água? Perfeitamente. A Fundação do Esporte está nos ajudando, ele vai dar nos apoio. E a ambulância ainda já fiz o requerimento, não tive resposta, mas provavelmente todos os anos eles estiveram com a gente. Então vai ter também. E eu espero que Paranaguá esteja lá no dia para nos prestigiar a corrida e a homenagem do meu pai. Então agradecendo ao Nakayama que falou conosco. Falando dessa tradicional corrida que acontece agora no dia 30 de março, a volta do aeroparque em sua oitava edição. Fazendo convite em memória do seu Nakayama, que deixou aí sua marca registrada, não só em Paranaguá, mas por onde passou, mostrando a sua garra, a sua força de vontade e sempre em cima do pódio. Caiçara de Paranaguá para o programa Plantão da Cidade. Obrigado. Obrigado.